Eu preciso que você abra a sua Bíblia, eu faço hoje a última mensagem da série Como Melhorar Meu Relacionamento com Deus e hoje eu quero falar sobre alinhamento, eu procurei das quatro mensagens anteriores, sempre fazendo um resumo, hoje só vou dizer o tema, certo? A primeira mensagem que eu falei, eu falei sobre adoração e se torne um adorador e encontre o modelo cujo qual Deus quer se relacionar com você, na segunda mensagem eu falei de salvação e procurei mostrar a igreja, que você decide quem entra na sua igreja, na sua casa, eu decido quem entra na minha e Deus decide quem entra na dele, se Deus disse que há um protocolo para entrar na casa dele, foi ele que estabeleceu e quando ele disse que ficarão de fora, certo? É porque ficarão de fora mesmo, ele não é homem para que minta nem filho do homem para que se arrependa. Na terceira mensagem, eu falei sobre enfraquecer as obras da carne, como criar um ambiente onde os frutos do Espírito salte, cresça na nossa vida, a ponto de sufocar, de diminuir as obras da carne, isso vai melhorar nosso relacionamento com Deus. Na minha quarta mensagem, eu falei obediência sim, cega não, precisamos aprender a obedecer a Deus de forma correta e não nos permitimos sermos manipulados muitas vezes por pessoas que por não gostarem de coisas, não quererem fazer determinadas coisas, colocaram isso como pecado, então eu tenho que obedecer, mas eu não preciso ficar cego para isso. Todas as quatro mensagens, eu abri com o mesmo texto e hoje eu encerro também com ele. Oséias, capítulo 6, verso 3, é o texto que eu abri todas as mensagens, conheçamos e prossegamos em conhecer ao Senhor, como a alva será a sua saída, ele nos virá como a chuva, como a chuva seródia que rega a terra. Feche seus olhos, Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra, continua falando conosco, usa-me como um canal de bênção nesta hora, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Amém? A proposta foi mostrar à igreja, que se eu quero melhorar meu relacionamento, eu preciso adquirir conhecimento a respeito daquilo. Se eu quero melhorar meu relacionamento com minha profissão, se eu quero me tornar alguém melhor, mais preparado, mais capacitado, o que eu faço? Eu busco conhecer mais a respeito daquilo que eu pretendo desempenhar e levar, né, de forma profissional. Se eu compro um produto, a melhor maneira de me relacionar com um produto, é ler o manual do fabricante, porque esse manual vai me dizer como ele funciona, quais são suas funções e como extrair o máximo possível do relacionamento, por exemplo, com o meu smartphone. A grande maioria das pessoas, certo? Acredito, são como eu. O Marra sabe pouquíssima coisa a respeito, certo? De seu smartphone. Tem tanta coisa, mas inevitavelmente a ausência de intimidade com o aparelho faz com que tenhamos um relacionamento com ele limitado. Tem pessoas que conseguem usar e fazer mais uma série de coisas simplesmente porque se relacionam melhor e se relacionam porque tem conhecimento. Então a proposta é, se é um relacionamento, eu preciso conhecer e o conheço quando o recebo, sou motivado pelo Espírito Santo para aceitá-lo, mas como é um relacionamento, eu preciso prosseguir em conhecer ao Senhor. É assim que funciona. E hoje, eu quero falar sobre fazer um alinhamento. Essa é a minha proposta hoje. Criar um ambiente onde eu consiga me alinhar a Deus, me aproximar dele a tal ponto que o nosso relacionamento entre num alinhamento. Isso fará com que eu tenha mais facilidade para lidar com as respostas, mais sensibilidade para entender a maneira que ele age. E eu peguei por base, o texto do Evangelho de João, o capítulo 15, a partir do verso 1º. Eu vou ler bastante, mas vou falar apenas, certo? De um dos versículos. Coloca para mim. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador, disse Jesus. Toda vara que em mim não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós, já estás limpo, pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara em si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, este, dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Verso 7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Olhe para mim, porque eu quero conversar um pouco com você sobre isso. Jesus está fazendo uma analogia com uma das plantas mais cobiçadas, certo? Talvez do mundo. Dela se extrai, uma das bebidas mais cobiçadas, o vinho. E para aquele povo cujo qual Jesus está falando, eles entendem muito bem a função da videira. E Jesus começa dizendo, eu sou a videira e meu pai, Deus, é o lavrador. E ele vai começar a explicar algumas coisas, volta ao verso 2, por favor, só para eu mostrar e depois eu vou ficar no 7. Mas toda vara aqui em mim não dá fruto, atira. Preste atenção. Jesus está dizendo algo muito interessante. Ele diz, que tem pessoas que não estão nele. E aquelas pessoas que não estão nele, elas estão perdidas. É o que a Bíblia nos expõe. Aí Jesus vem e diz assim, toda vara aqui, ou toda vara em mim que não dá fruto. Aí nós temos um outro problema, não sei se você parou já para pensar sobre esse texto. Porque tem um povo que não está nele, e tem um povo que está nele, mas não produz. E se você notar a diferença entre quem não está nele, e quem está nele e não produz, é a mesma, no que diz respeito ao fim que terá. Então é importante que eu entenda, que se eu estou em Cristo, eu sou uma nova criatura. E uma das coisas que eu tenho que fazer é frutificar. Porque Jesus está dizendo que o destino de quem está nele, olha bem, quem está na igreja, quem foi batizado, quem me conhece, quem está comigo, mas não produz, vai para o mesmo lugar daquela outra varinha que ele citou lá na frente. Num ambiente onde vai se tacar fogo. Eu tenho sido atraído nos últimos dias, muito para os textos e para as falas de Jesus, onde sempre ele está buscando trazer uma responsabilização. Quer ser meu discípulo? Então pegue sua cruz. Quer ser meu discípulo? Então você precisa aborrecer. Aborrece sua mãe, seu pai, seu cônjuge, seus filhos, e aborrece até você mesmo. Porque a proposta não é, se converta e aborrece os parentes. A proposta é, quando você se converte, todos os lugares onde a conversão precisa chegar, inevitavelmente vai gerar algum nível de atrito. Por isso ele termina dizendo, tem que aborrecer até você. Quando você não quiser cumprir aquilo que ele determinou. Então Jesus sempre está criando um ambiente seletivo. Tem a multidão e na multidão ele começa a explicar, olha, vocês querem vir após mim? Querem ser meus discípulos? Então eu vou explicar o quanto custa ser meus discípulos. Porque não é de graça. Se quiser andar comigo tem um preço a ser pago. Não é para a salvação. A salvação ele pagou. Não é disso que eu estou falando. Mas nós temos que entender. E ele começa a explicar isso de uma forma muito clara. Mas quando eu olho o verso de número 7. Eu vejo algo muito precioso. Se vós estivereis em mim e as minhas palavras estivereis em? Pedireis o que? Tudo o que? E vos? Isso é algo absurdo. Como assim? Então quer dizer que se eu estiver em Cristo. Tudo o que eu pedir para ele. Ele vai me dar. Bom, está escrito na Bíblia. Se está escrito eu não vou questionar. Mas eu preciso entender que para que isso aconteça. Algo precisa acontecer. O que é pastor? Primeiro. Põe o verso 8. Nisto é glorificado o meu. Então preste atenção. O que você vai pedir? O que você deseja fazer? Onde você deseja alcançar? O que vai acontecer com o nome de Deus? Com o que você quer? O nome de Deus vai ser glorificado. É para isso que eu quero chamar a sua atenção. E eu separei algumas coisas que eu acho que vale a pena observarmos. Peguei três textos conhecidos para ser rapidinho. Nós temos uma história muito interessante de alguém que alcançou o que queria. Seu nome Ana. Uma mulher que enfrentou anos e anos de dor. Anos e anos de adversidade. Queria lembrar você que numa linguagem atualizada, Ana era crente. Ana era uma serva de Deus. Seu marido era um servo de Deus. Não havia pecado em Ana que a separasse de seu propósito. Não havia, não há registro de que Ana precisava resolver um problema de pecado para alcançar o que queria. Mas é notório, todos que conhecem a história bíblica, sabe que essa mulher sonhava na vida inteira ter um e nunca engravidou. Nunca. Ela encontrou muita dificuldade em engravidar. E ela servia a Deus. Ela orava. Seu marido oferecia oferta. Estava tudo certinho na vida de Ana. Mas faltava uma coisa. Alinhar o que ela queria com o que Deus estava querendo. Quando Ana alinhou o que ela queria com o que Deus queria, o milagre chegou. Ana queria um filho e Deus queria um profeta. Enquanto Ana quis o filho para ela, o filho não. Porque o filho dela, para Deus seria um profeta. O dia que ela chegou na presença de Deus e disse, o Senhor me dá um filho e eu coloco ele para ser profeta. Deus falou, então fechado filho. Eu não tenho problema nenhum em resolver seu problema particular. Eu quero saber o que o coletivo ganha, com o que você ganha. Que se o ambiente coletivo não ganha nada com o que você quer ganhar, você é um egoísta. Provavelmente não vai acontecer nada. Deus não tem problema com o crescimento individual e pessoal. Mas seu foco sempre é o coletivo, é o reino, é o povo, é a nação. Sempre, 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 sempre. Então, enquanto Ana tinha uma necessidade, sim, era algo perfeitamente normal. Era um sonho. Mas Deus estava precisando de um profeta. E que dia ia tirar o profeta daquela mulher. Então, ela sempre olhava, me dá um filho, me dá um filho, me dá um filho, me dá um filho. E Deus falou, não é assim que pede, Ana. Você quer um filho para você. Eu quero um profeta para o meu povo. Se você alinhar comigo, eu te dou um filho, você me devolve o filho, eu até te dou mais. Eu vou te dar outros. Mas você alinha comigo o que você quer agora. E eu abro a sua madre e você vai viver. O extraordinário, o sensacional. Pare e pense. Quanto tempo você está procurando alguma coisa? Você já parou para perguntar, o que o que você quer vai produzir no reino de Deus? E o que o nome de Deus vai ser glorificado através do que você quer? Pare e pense nisso. Ela orava por um filho, sim ou não? E ganhou? Não. O que trouxe a Ana, o filho, não foi a oração, foi o posicionamento. Ela orava todo ano. E todo ano, todo ano que ela ia para Siló, Deus estava lá, sim ou não? Todo ano que ela ia para Siló, Eucana estava lá, sim ou não? Todo ano que ela ia para Siló, Penina estava lá, sim ou não? Eli estava lá, sim ou não? Estava todo mundo lá. E todo ano ela ouvia de Deus o quê? Não. Um dia ela foi para Siló, Eucana foi do mesmo jeito, Penina foi do mesmo jeito, Eli estava do mesmo jeito, Deus estava lá porque Ele não muda e não há sombra de variação. Todo mundo estava lá do mesmo, mas Ana chegou diferente. Ana chegou para alinhar o que ela queria com o que Deus também queria. Você está entendendo? E quando você alinha o que você quer com o que Deus quer, Ele abre portas na terra e janela no céu. Sabe aquela historinha, pedir, pedir. Quem já escutou esse negócio? Pedir, pedir e dar-se-vos-á. Bater, bater e vai-se-abrir. Já te contaram que é assim? Não é. É pedir e dar-se-vos-á. Aquele que pede, recebe, aquele que busca, acha. Então não é por muito bater, é por alinhamento. Você quer casar? Louvado seja Deus. Seu casamento vai envergonhar o nome do Senhor ou vai glorificar o nome do Senhor? O que você quer? Você quer um carro? Você quer uma casa? Você quer uma profissão? O que você quer? Você quer um dom? O que você quer? Mas a pergunta é, o que você quer para você transforma a vida dos outros? E quando Deus está precisando, gente, eu fico pensando como as coisas são, sabe, extraordinárias. Primeiro livro do profeta Samuel, começa a narrar a história de um rapaz chamado Davi. Eu queria colocar dois textos aqui, rapidinho. Capítulo 16, verso 18. Dá uma olhada no Davi. Então, respondeu um dos jovens. Respondeu quem? Davi nessa época era criança, jovem ou idoso? Ele era um? Então, é um jovem falando de outro? Um jovem está narrando o estilo de vida do outro jovem. Respondeu um dos jovens e disse, Eis que tenho visto um filho de Gessé, que diga-se de passagem, tem oito. Mas dos oito se destaca um. A pergunta talvez seja essa. Hoje todo mundo quer ser bom. Você é bom no que você faz? Me parece que o importante hoje, mais do que ser bom, é ser diferente. O que te diferencia dos outros? Pare e pense. Um dos filhos, eu tenho visto um filho de Gessé, o Belemita, que sabe tocar, é valente, animoso, homem de guerra, se exulta em palavras, gentil de presença, e o Senhor é com ele. Dá uma olhada no currículo do cara. Isso fala de alinhamento. Tudo que Davi vai fazer, ele faz da melhor maneira possível. Os irmãos gostam disso? Claro que não. Presta atenção no título que dão para ele. Capítulo 17, verso 32. Capítulo 17, verso 32. É isso mesmo? É. Presta atenção, o garoto, o músico, que toca para caramba, bonitinho, fala direitinho, valente, conseguiu uma audiência com o rei. Sabe com quem ele está conversando? Com o Saúl. Sabe o que ele está dizendo? Eu vou matar esse gigante. Cara, tu vai ficar famoso. Não, o meu negócio não é eu ficar famoso. É o nome do Senhor ser glorificado e o meu povo ser livre. Ué, então você não está pensando em você? Não. Eu quero saber quem é esse circunciso que está falando mal do meu Deus. Eu estou preocupado com o nome do meu Deus e com a libertação do meu? A fama vem por último. Até porque ele não ganhou nada de imediato. Saúl não pagou nada. Quando ele olha para o ambiente coletivo, as coisas mudam. Então, olha, e disse Davi a Saúl, não desfaleça o coração de ninguém, porque o povo inteiro está com medo dos filisteus. Por causa dele, teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Olha que coisa linda, mas preste atenção no texto seguinte. Bota aí o 33. Porém, Saúl disse a Davi, contra esse filisteu, não poderás papelejar com ele, porque tu és ainda, e ele, um homem de... Preste atenção. Então, bota o versículo 28. Eu acho que é isso. Bota o 17 e 28. Volta um pouquinho. Esse aí, sabe quem é Eliabe? É o irmão mais velho de Davi. O que que ele disse? Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens. Ele escutou quando Davi falou que queria matar o gigante. O que que o irmão falou? Tá lá. Acendeu-se a ira de Eliabe contra... E ele disse o quê? Por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço. A tua. E a tua. Davi pensavam dele. Tu és presunçoso, cara. Tu acha que pode chegar aonde nós não chegamos. Tu acha que pode fazer o que nós não fizemos. Você é alguém que acha que tem o direito, sabe? De se formar numa família onde ninguém se formou? Você acha que você tem o direito de ficar rico numa família onde ninguém ficou? Você acha que você tem o direito de ser feliz numa família onde ninguém alcançou a felicidade? Sabe o que está acontecendo aqui? Davi era alguém que sabia que era mais do que estava vivendo naquele momento. Que podia chegar em lugares mais altos. Davi era alguém que queria ser maior do que era no momento. E Deus estava precisando de um rei. Porque se você observar, Deus vai lá no profeta e diz. Enche o vaso de azeite e vai na casa de Jessé. Porque lá eu vou levantar o novo rei. Davi precisava de um propósito. Porque o propósito dele não era andar atrás das ovelhas. O próprio Deus disse isso. Eu te tirei de trás das malhadas. Por quê? Porque você sempre quis ser grande. Você sempre quis vencer. Então, querido, deixa eu falar uma coisa para você. Se você resolver vencer e alinhar a sua vida com Deus, você se torna imparável. Você vai viver o que Deus tem para você. E ninguém, ninguém pode te parar. Ninguém. Está aqui, ó. O exemplo de Davi, já preguei diversas vezes. Ele perguntou para as pessoas. O que vão fazer para quem matar o gigante? Vamos lá. Três prêmios. Qual era o primeiro? Casar com a filha do rei. Segundo. Isso. Então, ó. Casa com a filha do rei. Fica rico. Recebe o pagamento. E terceiro, não paga imposto. Coisa boa? Sim ou não? Pergunto eu a você. Davi. Saú deu. Merabe para casar com Davi? Sim ou não? Não. Davi pagou o dote a Saúl? Saúl pagou o dote a Davi? Sim ou não? Davi continuou pagando imposto? Sim ou não? Isso. Porque o Saúl não falou nada aqui. Mas quando Davi foi enfrentar o gigante, ele foi em nome do? Ele foi para dar o Saúl. Ele foi para levar o povo e glorificar o nome de Deus. Então, quando seu propósito é beneficiar o coletivo, seu propósito é melhorar a vida dos outros. É para isso que você veio. Quando você sai de um lugar, o lugar tem que estar melhor do que quando você chegou. O Saúl não deu nada para Davi. Sabe o que aconteceu? Davi casou com uma filha de Saúl, sim ou não? Casou com a Mical, que amava Davi. Ou seja, já casou com uma mulher que não foi só casamento. Foi por amor. Ela botou sua vida em risco, descendo Davi por uma janela. A Micalzinha. Uma mulher extraordinária. Eu brinco aqui dizendo que deveria ser japonesa, né? Mical. Não ia ser de Fortaleza. Olha onde? Ceará. Com esse nome. Escute só. Mas pare e pense. Olha só. Ele ficou rico, sim ou não? Sim ou não? Ficou rico pra caramba. A estrutura do tempo foi quase toda feita com o dinheiro particular do Davi. Ele parou de pagar imposto? Claro. Ele virou o rei. Pagava imposto pra ele. O Saúl não deu nada que prometeu, mas Deus fez se cumprir. Deixa eu falar uma coisa pra você. Ninguém tem poder pra parar você se Deus for com você. Não interessa. Eu já vi gente. Eu já vi. Eu vim de outros lugares, outras igrejas. Ah, eu não consigo crescer porque o pastor não me dá oportunidade. Pô, meu irmão. Se o pastor é capaz de bloquear o ministério que Deus tem pra você, pare de adorar a Deus e adore o pastor porque ele é super poderoso. Um homem tem poder de parar o que Deus quer fazer na sua vida. Você não sabe nada sobre Deus. Quando Deus quer fazer, meu irmão, já era. Você está entendendo? Não tem mares profundos, não tem vento, não tem nada, não tem nada, nada, nada. Ele queria fazer na vida do Lázaro. O Lázaro não morreu. Jesus chegou lá. Lázaro morreu, né? Quatro dias, gente. É quatro dias, não era? Quatro dias mesmo? Isso. Estilo carnaval. Quatro dias. Quatro dias o cara já está no paraíso. Quatro dias. Jesus chega lá em Betânia e diz, Lázaro. O negócio ficou tão famoso que você chega em Betânia e tem três túmulos de Lázaro. Dois ou até seis. Mas três. É só por questão de comércio. É, montava pra dizer que ele está enterrado aqui. Aí o pessoal ia pra lá gastar um dinheirinho. No dia que você for lá, você vê. Tá certo? Mas, pare, pare e pense. Eu quero que você entenda o que é um alinhamento. Davi precisa de um propósito, Deus precisa de um rei. Eles alinham e pronto. Porque o propósito de Davi é fazer com que o nome do Senhor fosse glorificar. E seu povo fosse. Deus disse, estou dentro. Você consegue entender isso? O terceiro? Esse aqui é bem interessante. Era um cara cheio de demônio. O tal do gadareno, o peladão. Já falei com ele diversas vezes aqui. O cara andava pelado, atacando as mulheres dos outros, atacando os outros. Vai lá ler nos evangelhos. Pensa aquele malucão. Vivia no cemitério, ele. Gritando. Atacando os outros. Pelado. Sangue de Jesus tem poder, né? Você está rindo? O que que ele precisava? O que que ele precisava? De libertação, sim ou não? E o que que Jesus estava precisando? De um missionário, de um evangelista. Quem? Agora, quem poderá nos defender em São Maria? Ou engadar, perdão. Ele olhou e falou assim. O pelado. Tem um cara pelado lá, maneira. Aquele cara já era para ter morrido, não morreu. Ele está precisando de libertação e eu estou precisando de um missionário. Então, vou unir o útil ao ar e vou fazer dele um missionário. Meu filho atravessa, enfrenta a tempestade, a incredulidade do discípulo. Mata os porquinho. E salva o pelado. Você acha que você estava melhor que ele? Estava nada, rapaz. Olha para esse cara aqui, que é meu amigo desde a infância. Isso não valia nada, 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 nada. Era para estar morto. Casou, só em ter casado, já era um milagre. Ainda caminha com a gente aqui. Sim. E se ele estivesse aqui, falaria a mesma coisa de mim. Você está entendendo? Porque aqui não tem, gente. Gente, aqui, o bom nasceu morto. Aqui todo mundo tem passado e grande parte dele ninguém se orgulha. A verdade é essa. Mas ele nos encontrou. Porque nós precisávamos de libertação e ele precisava de servos. E é isso que nós precisamos viver. Não dá para continuar na mesma vida. Tem que vir para cá e melhorar. Entendeu? Fumava, dava uns tequinhos, cheirava um para o outro. Roubava alguma coisa. Dava para qualquer um. Você está entendendo? Para com sua vida. Eu sou pastor aqui. Eu posso falar mesmo nesse linguajar? Que dane-se. Mas, irmão, eu venho para mudar de vida. Sim ou não? É isso aí, cara. O que você fazia. Nós não podemos mudar o que você fazia. Nós podemos influenciar o que você vai fazer. Então, é assim que funciona. Alinhe a sua vida com a dele. Eu queria terminar com essa pergunta. O que você está querendo? Ah, mas eu estou querendo tanta coisa. Nossa. Eu trouxe uma lista aqui para Deus. Pois é, rasga. Rasga que não vai rolar. Entendeu? Você alinha. Dobre o seu joelho e fale assim. Estou precisando de tanta coisa, senhor. Mas o pastor falou que eu tenho que alinhar primeiro. Não dá para o senhor me dar primeiro o alinho e depois? Um pagamento adiantado? Então, vai lá. Vai lá. Alinha sua família a ele. Pega seu casamento. Pega sua esposa. Ah, pastor. É ruim, mas é sua. Pega seu marido. É o que deu para arrumar. Pega. E seus filhos? Foi a mistura entre a senhora e ele. Se o era ruim, imagina a mistura dos dois. Certo? Alinha. Alinha. O que você está? Você está sem um dinheiro. Está duro que nem um coco. Pastor. Do desempregado. Sabe? Estou devendo. Estou devendo. Estou devendo. Estou devendo. Estou devendo. Estou com o nome mais sujo que o satanás. Pô, vai lá e fala com Deus. Senhor, o senhor é dono do olho da prata, né? Pois é. Estudei quase nada. E também tem uma preguiça que eu vou falar para o senhor, hein? Nossa. Quando eu penso em trabalhar, até dá coceira. Então, estou precisando de libertação em tudo quanto é coisa. Não, não é? Estou dormindo. Estou sonhando com os bichos. Estou querendo jogar no jogo do bicho. Sai fora disso. É? Você está rindo, mas é sério. Ô, querido. Não é fácil para ninguém, não. É porque, às vezes, você vê a gente aqui em cima e a gente não vem para cá também para contar derrota, né, Adriano? Pensa se o pastor viesse para cá. Gente. Vida difícil, gente. Não, estou quase largando minha mulher. O professor falou que meus meninos estão tirando nota abaixo de zero. É, rapaz, também estou cheio de dor. Nossa. Jesus está voltando. Vamos crer. Tá? Vamos ser fiel. Você fala. Vou embora dessa igreja. Sangue de Jesus tem poder. Então, não. A gente não vem. Aqui todo mundo tem problema. Tem ou não tem? Todo mundo tem problema. Você olha aí a turma. Está todo mundo. Mas ninguém some aqui para ficar falando de seus problemas. Porque nós aprendemos uma coisa. Se nós impulsionarmos você, mesmo na nossa tristeza, e gerar em você uma motivação para você vencer, nós vamos vencer juntos. Porque o coletivo é mais importante que o pessoal, o particular. Então, fala hoje para Deus, Senhor, esse negócio de alinhamento, eu preciso fazer isso. Vai para casa e ora. Ah, pastor, não sei orar. Aqui não sabe o quê. Ora de olho aberto no começo. Paga a luz para nada chamar a sua atenção. Porque só manda fechar o olho. É só para você não distrair. Entendeu? Então, ah, pastor, se eu fechar o olho. Esse dia o cara falou comigo, pastor, eu não consigo fechar o olho. Eu fico zonzo. Como é que eu faço? Falei, paga a luz. E fica de olho aberto. Ele falou, mas eu não vejo nada. Falei, mas é essa. Está certo? E aí fala com Deus. Ah, pastor, não sei orar, não. Eu já falei isso aqui. Orar, gente, é muito simples. Orar é falar. É conversar isso com alguém que está ali e tu não está vendo. Hum? Você quer ver? Ou você já brigou com sua mulher e foi para o quarto conversando com ela, sem ela. Essa peste, essa praga, dessa múmia. Está montando de matar isso aqui. Ou você está conversando com ela. Mas ela ficou lá, né? Porque se você falar, aí você morre. Às vezes seu chefe falou algo e você foi. Esgane-se miserável. É mais ou menos isso. Deus está lá, tu não está vendo. E tu fala. Pastor, mas isso não é a beira da loucura? A fé é loucura. Entendeu? Não precisa usar a palavra bonita. Fala do jeito que você quer. Senhor, não estou com um montão de problema. Nossa. Entendeu? Tudo no cérebro. Isso. Nossa, estou com problema. Oh, muito problema, muito problema, muito problema. O português está errado, mas o Deus está certo. Se puder fazer os dois, mas se não der, vai no cérebro mesmo. Você está entendendo? Vai no problema. Vai lá e fala. É que às vezes a gente vai na igreja e escuta os caras orar, que bota medo em nós. Porque primeiro eles trocam o tom. Vamos orar agora. Curve as vossas frontes. Curva. Fronte, fronte, fronha. O que ele falou? O que é isso? Eu não estou fazendo apologia e ignorância, não. Eu só estou querendo dizer, tá bom? Curva sua cabeça. Baixa a cabeça, jumento. Não é verdade? Fecha a cabeça. Baixa a cabeça, baixa a cabeça, baixa a cabeça. E fala. Aí os caras falam. Eles falam bonitão, né? Senhor nosso Deus e Pai. Soberano. Inefável. Estamos aqui, Senhor, reunidos em teu nome. Nesses conclaves, pelos beneplácitos, de sua vontade. Acabou, 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 acabou. Sabe o que a igreja pensa? Caraca. Você orar não, mano. Beneplácito, conclave. Será que é piano? O que que está falando? Então, fecha seus olhos. Vai para a sua casa. Fale, Senhor. Fui naquela igreja lá, aquele pastor engraçado. Nossa, mandou eu orar. Sei quase nada de Bíblia. Sei nada de nada. Mas eu só sei dos problemas que eu estou. Que eu chamo também de problema. Só passei a falar problema porque ele falou lá e eu resolvi corrigir. Entendeu? É. Agora eu falo cérebro direitinho. Mas, olha, eu falo com o Senhor. Estou com problema danado. Estou triste. Tem hora que eu quero morrer. Tem hora que eu quero matar os outros. Tem hora que eu quero tudo, Senhor. Estou numa confusão mental. Querem largar a mulher. Tinha que perguntar ao Senhor, nem alinhar para casar. Pois é. Não conhecia nem o Senhor. Agora casei, né? Para sempre, né? Nossa, nem isso eu sabia. Olha só. Entrei num relacionamento para sempre, sem saber que era para sempre. E agora diz que se eu largar e casar de novo, vou para o inferno. Olha só. Aí eu vivo o inferno aqui, olha lá. Nem sei mais em qual inferno eu fico. Eu já estou numa confusão. Então, eu preciso do seu milagre. Tá? Vou falar com o Senhor. Outra coisa também. Eu tenho dois filhos com essa mulher. Já não estava dando certo. Fiz um atrás do outro. Nossa, que loucura. Entendeu? Pensa nos meninos. Nossa, parece a mistura entre alien e o predador. Os meninos esquisitos. Com as meninas estranhas. Mas tem que ir para o céu. Tem que ir para o céu. Porque eu não fiz filho para ir para o inferno, não. É. Entendeu? Então, eu vou e eles vão também. Para o céu, é. Mas falar uma coisa. Eu deixei o pior por último. Para falar com o Senhor. Semana que vem, Senhor. Minha sogra está vindo morar aqui. Fala que o Senhor entende a gente. O Senhor não fica deprimido com tanta história triste, assim, igual a minha, não. Em nome de Jesus. Eu posso contar com a Sua misericórdia, com o Seu amor. Sempre ouvi falar que o Senhor me ama. Que o Senhor é meu pai. Eu nem conhecia o meu, que fez eu não. Mas o Senhor é meu pai. Então, dá uma moral aí, poxa. Me ajuda. Faz por mim o que ninguém pode fazer. E você nem devia estar rindo da minha oração, que eu estava orando. Você viu que eu estava de olho fechado. E a minha proposta era só ensinar a você. Então, vai para casa. Ora no ônibus. Não consegue fechar o olho de olho aberto. Ora comendo, fazendo comida. Do jeito que você vai começar orando, não é importante. O importante é que já, já, você não está só falando. Você vai estar ouvindo também o que Ele está dizendo para você. E Ele vai falar para você, através de outras pessoas, através de canções, através de uma literatura. Então, saia daqui para alinhar. E Ele vai falar para você. Tchau.